Quarta-feira de temporais com rajadas de mais de 60 km por hora no Rio Grande do Sul. Muitas cidades gaúchas e catarinenses mal se recuperaram dos estragos provocados pelo ciclone bomba no fim de junho. Lidiane, isso pode se repetir? Cris, não na mesma intensidade a abrangência, viu? Boa noite pra você, pro Sérgio, pra todo mundo que nos acompanha. O ciclone extratropical que temos agora é forte, mas relativamente comum na região. Os temporais com granizo devem acontecer em pontos isolados e as rajadas de vento ganham força até amanhã pela manhã. Com velocidade entre 80 e 100 km, os ventos podem destelhar casas e derrubar chaminés e árvores. Além disso, o mar continua agitado, com ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Atenção também para o litoral do Nordeste. A chuva constante pode provocar deslizamentos e alagamentos. Nessa área clara do mapa, tempo firme e quente. No norte, temos pancadas do Acre até o Pará. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Em Cuiabá, faz até 40. No Rio de Janeiro, 31. Em Maceió, 28. Em São Luís, 30. Em Palmas, 39. E até 33 em Manaus. Em São Paulo, o calor só aumenta. Amanhã, tarde bem quente. Com máxima de 30 graus. Cris. Obrigada, Lidy. Até amanhã.